A Semana do Meio Ambiente deste ano aqui na UF teve como destaque o segundo encontro científico do Parque da Serra da Tiririca. O evento foi realizado nos dias 4 e 5 de junho no Auditório Milton Santos e contou com participação de diversos pesquisadores, políticos, alunos e interessados no assunto. Durante o encontro, foi debatida a gestão do parque e a inclusão dele no roteiro do turista que vem conhecer o Rio de Janeiro. O parque é uma belíssima oportunidade que esses municípios têm. Além do valor ambiental, ecológico, histórico, o parque traz oportunidades de turismo, de negócios. Além disso, também foram discutidas melhorias para o parque, que tem grande apelo dos moradores dos municípios de Niterói e Maricá, já que nasceu de uma mobilização popular em 1991. Isso dá uma legitimidade toda especial para o parque. Ele não surgiu de uma iniciativa governamental, quer dizer, de cima para baixo. Foram pessoas que se mobilizaram e foram muitas pessoas. Além de ter uma bela vista, o parque é um laboratório a céu aberto que está disponível e pode e deve ser aproveitado por pesquisadores e estudantes. Eu já conheço, de certa forma, o Parque da Serra da Tiririca. Eu fiz cursos de unidades de conservação com pessoas de lá que frequentam o parque e têm essas unidades. Além de ser um parque muito perto, ele é próximo das áreas de conceituação da geografia, porque a gente aproxima não só o uso da biodiversidade em si, mas também todo o planejamento da expansão urbana que a gente está tendo hoje em dia. Além das áreas de solo, de colocação, de tudo isso a gente tem como observar. A gente caminhou bastante, de pouco tempo para cá, desde a criação do parque. O parque foi criado em 1991, então muita coisa já foi feita. Hoje o parque tem uma estrutura fantástica, mas realmente muito ainda falta para se fazer. De acordo com o guarda-parque Sérgio Chulia, um dos maiores problemas enfrentados pela organização do P7 são as queimadas, que ocorrem no verão e principalmente na época das festas do meio do ano, por causa dos balões. Mas, com os devidos cuidados para preservar a natureza, o Parque da Serra da Tiririca está de braços abertos para receber seus visitantes. Tem alguns pontos críticos no parque, obviamente, com qualquer parque. Construção irregular. Tivemos uma das maiores queimadas esse ano no parque, no verão, devido a balões. Qual a dica que você dá para o pessoal que quer visitar o parque, fazer caminhada? Qual é o fundamental que a pessoa tem em mente quando vai visitar o parque? Levar equipamento de caminhada, uma bota confortável, água. Levar sempre a sacala plástica para trazer seu lixo de volta. E levar uma máquina fotográfica, que a paisagem é espetacular lá no parque.